Olá pessoas, tudo bem meus amores? Hoje vou trazer um passo a passo desse lindo cobre-jarras. Você pode fazer para sua casa para servir com elegância e também pode fazer para vender, é um ótimo negócio. O material é bem em conta. Um saquinho com três paninhos desse de cobre-taça custou R$ 1,50 e esse que é maior para o cobre-jarras custou R$ 2,53. Então dá para você fazer para vender e ganhar uma renda extra. Vou ensinar esse daqui com cristal de acrílico, mas você também pode fazer com outros materiais. Aqui eu utilizei pérolas. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que eu posto por aqui. Comenta aqui embaixo o que você quer aprender nos próximos vídeos. Compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Passei as duas pernas de linha pela agulha formando uma argolinha na outra ponta. Vou pegar o lado avesso do pano, vou dar um pequeno ponto e passar a agulha por dentro da argola. Vou dar mais um pequeno ponto e passar com a linha em volta da agulha duas vezes. Agora vou passar a agulha para o lado direito da peça. Vou começar colocando uma bolinha na agulha, depois um balãozinho e mais uma bolinha. Agora vou colocar uma gotinha. Vou puxar tudo e vai ficar assim. Agora vou passar por dentro apenas da última bolinha. Ajeito e puxo. Agora vou seguir essa sequência, um balão e uma bolinha. Agora eu vou utilizar o ponto da máquina para dar o espaço que desejo. Vou contar quatro. Um, dois, três, quatro. E vou dar um pequeno ponto. Vou puxar a agulha. E vou passar por dentro da última bolinha. E vou seguir o processo, colocando um balão, uma bolinha e uma gota. Puxo. Aqui no final vou passar por dentro só da bolinha e puxar. Vou repetir o mesmo processo. Colocar um balão. E uma bolinha. Vou pular quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E vou dar um pequeno ponto. Vou passar por dentro da última bolinha. E continuar o processo, colocando um balão, uma bolinha e uma gota. Vou fazer esse processo em todo o contorno do paninho. Para arrematar, coloquei um balão, uma bolinha. Vou pular quatro pontos da máquina. Um, dois, três, quatro. E vou dar... Um pequeno ponto. Vou colocar a agulha no lado avesso. Vou dar um pequeno ponto e passar com a linha em volta da agulha, duas vezes. Corto o excesso da linha. Para continuar com o bordado, vou fazer um arremato inicial. Passar a agulha por dentro da argola. Dar um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha, duas vezes. Agora, eu vou passar por dentro da última bolinha. Passei com a linha por dentro da última bolinha e vou continuar o bordado. Coloquei um balão, uma bolinha e uma gota. Passo com a agulha por dentro apenas da bolinha. Coloco mais um balão e uma gota. Pulo quatro pontos. Dou um pequeno ponto. Passo por dentro da bolinha, de cima para baixo. E continuo o bordado. Para finalizar, coloquei um balão na agulha. Vou passar de baixo pra cima pela última bolinha. Jogar a agulha pro lado avesso. Vou dar um pequeno ponto. Passar com a linha em volta da agulha, duas vezes. E puxar. E cortar o excesso da linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto